Olá! Quer aprender a fazer essas mini cabaças? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Elementes e você que está no canal Arte Mirac, vem! Você vai pegar uma massa marrom claro, tá? Bem claro. E aí você vai sovar essa massa. Vou tirar aqui um pedaço, sovar a massa, vou fazer uma bolinha. É bem simples fazer isso, tá gente? Vou fazer uma bolinha, bem lisinha. Faz devagar assim, ó, suave. Depois você vai vir aqui, ó, e enforcar essa bolinha. Dessa forma, tá? Faz isso aqui. Vou apertando aqui, diminuindo aqui. E vou fazer mais. Se o seu dedo for muito grosso pra fazer isso aqui, pega alguma coisa reta assim, ó, fina, que ele vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Depois vai limpando as marcas assim. Até ficar bem lisinha. Aqui eu vou rolar mais. Rolei mais aqui, sem apertar essa parte de cima. Olha só. E agora eu vou dar umas batidinhas no fundo. E agora eu vou dar umas batidinhas no fundo. E vou, pra virar minha cabaça, a maioria das cabaças, elas são tortinhas. Então, eu vou, depois que alisar todinha, eu vou dar uma entortadinha nela. Ó. E só isso aqui, ó. Um pouquinho, tá vendo? Aí ela vai e faz uma marca aqui. Aí você faz a lisa assim, com o dedo, pra tirar essa marca. Pronto. Deixa o mais lisinho possível, que vai ficar melhor ainda. Isso. Agora eu vou pegar um pouquinho de massa. Só um belisquinho de massa. Vou rolar assim. Vou perfurar aqui a nossa cabaça. Só um pouquinho, fazer uma depressãozinha assim, passar um pouquinho de cola. Vou botar aqui uma gotinha de cola aqui, com a ponta do lápis mesmo. E aí, esse cabinho que nós fizemos, a gente coloca aqui. Empaque a ponta do meu lápis. A gente coloca aqui. E aí, gente, amanhã a gente corta no toco aqui, tá bom? Pronto. Só ia colocar a sua cabaça pra secar. Vou fazer mais uma pra vocês verem. Essa segunda que vocês, se vocês fizerem aí uma segunda, vocês podem fazer o seguinte. Pegue a mesma cor, coloca um pouquinho mais de amarelo, no caso, ou um pedacinho de vermelho, pra mudar um pouquinho o tom, tá? E sova bem. Aí, a gente vai dar um formato diferente pra essa cabaça, ó. Fiz a bolinha. Agora, você faz assim, ó. Rola só de um lado aqui. Que ela vai ficar pontudinha. A gente vai dar um beliscãozinho assim, ó. Arredondando e beliscando. E depois, vai fazer isso aqui de novo. Vou dar as mãos. Dondando, beliscando. Ela vai ficar outro formato de cabaça. Pode deixar tá aqui na ponta, que vai ficar arredondada aqui na ponta. E vamos fazer uma cinturinha aqui. Ó, vai notando que eu vou virando. Não fico só de um lado, não. Vou virando. Vou rodar aqui pra apoiar. Pronto. Aqui. Passo assim no fundinho, ó. E não deixe uma arca de mão. Eu vou alisando assim. Tá? Caso a sua massa for secando, se você demorar, a massa vai secando. Ela cria um rachadinho. O que você pode fazer? Você molha o dedo e alisa. E depois, você vai colocar suas cabaças pra secar. E uma espuminha, tá? Colocar essas espuminhas de lavar a louça mesmo. Pra que ela não grude nada e não fique com marca de nada. Porque quando você molha assim, ela gruda em tudo e faz marca onde você colocar. Então, não deixe isso acontecer. Ela tem que ficar o mais lisinha possível. Tá bom? Outra coisa. Quando você faz assim com sua cabaça, se bota uma cor diferente, você vai mudando a cor dela. Olha só, vai ficando um pouco diferente. Na próxima, você pega a mesma cor de massa, adiciona um pouquinho de branco. E aí, você vai dando tonalidades diferentes à sua cabaça. Ok? Olha só. Peguei mais um pedaço de massa. Vou adicionar um pouquinho de amarelo. Aí, eu faço a cor da segunda cabaça, certo? Mas e aí? Se eu adicionar um pouquinho de branco, ela vai ficar mais clara. Então, já vai ficar um tom mais diferente ainda. Então, você pode ir misturando os tons um pouquinho, um pouquinho de vermelho. Na outra, você mistura, pega a mesma massa e mistura um pouquinho de branco. Na outra, você mistura, pega a mesma massa e mistura um pouquinho de amarelo. E vai fazendo tonalidades diferentes de cabaça. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer a cabaça arredondada agora, tá certo? Vamos lá. Solvei a minha massa, faço a bolinha. Agora, essa cabaça aqui, ela vai ter um formatinho mais simples. Vai ser só assim, arredondada. Ah, eu tenho que beliscar um pedaço dela pra fazer um cabinho, né? Eu vou precisar arredondar de novo. Ó, arredondei. Se eu quiser fazer aquela cabaça dividida em dois, eu posso fazer com o pauzinho aqui, que essa é menor. Ou eu posso fazer também uma compridinha. Ó, eu fiz, eu rolei assim, ó, só essa parte aqui, ó. Fui rolando, virando, rolando e virando, tá certo? Agora, eu venho aqui com o lápis. Com o lápis, eu vou fazer umas marcaçõezinhas assim, ó. Por que essas marcações? Pra ela ficar aqui essa parte mais grosseira. Ó, só fiz umas marcaçõezinhas. Esse pedaço aqui, eu vou fazer um cabinho. Vou rolar aqui. Pronto, fiz o meu cabinho. E eu vou... Fazer uma depressãozinha aqui nessa marcação que eu fiz. Passar um pouquinho de cola branca. Venho aqui e coloco o meu cabinho. E vou unindo aqui, ó, com o próprio lápis. Não tem problema. Você pode unir com o seu alisador de massa, sua esteca, né? Aliás, se você tiver aí. Se você não tiver também, não tem problema. Pode ser no lápis. Caso você não tenha estecas, ainda quer fazer sua esteca, nós temos um vídeo só ensinando a fazer as principais estecas pro biscoito, tá bom? Olha só. Então, nós temos a terceira cabaça. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês cabaças de tons diferentes e de modelos diferentes. E eu coloco pra secar assim uma buchinha, gente. Tá bom? Essas buchinhas de lavar-louça mesmo, que aí ela não marca. Bom, gente. Termei aqui. E aí ficou assim a nossa primeira cabaça. Essa segunda. Essa aqui eu fiz. Conta, ó, do jeito que eu tava falando pra vocês. Olha que mais fria. E aí nós ficamos com quatro cabacinhas. Aí é só você modelar aí conforme eu ensinei pra vocês. Conforme eu mostrei pra vocês aqui no canal. Ok? Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo que tem muito mais coisas pra vocês. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.